Você botou bonézinho, goleiro Cássio. Câmera, qual o seu problema? Tem o Neymar, tem o Cássio, tem o Gabigol, tem o Gabriel Jesus. É a seleção brasileira, porra. Pronto. Deu quanto de dano, essa porra? 64. Essa porra, mulher. Tirou muito dano. Mas acerta o Vladimir, vai. Não, calma, 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 calma do lado de um tanque de gás ali, ó. Se você explodir o Vladimir, você explodir o tanque de gás também, já não manda a calma. Não vai pegar o cachote de arma, de arma não? Ele é do caralho! Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Calma, 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 calma. Tem tudo isso pra chegar perto de ti, velho. Gold, se você virar de costas e dar dois taps, dois taps rápidos pra pular, ele dá um mortal de costas, né? Agora é o seguinte, cara. Gabigol. Tchau. Pega a sua bola aí, goleiro! Soltou a cluster, né? Gabigol, não é, goleiro? Essa é a piada. Vou deixar você se matando e eu vou ficar só orando, pode ser? Não, o Gold está com a vida cheia. Vai, Platão. A moral do Platão matou o Neymar, velho. Caralho, o Platão é ninja, velho. Pegando o planejamento estratégico, que chama. Você quer o Neymar, mano? Pega essa bolada aqui. Renata. Eu sei. Olha lá. Já que o cara é jogador, chuta essa bolota. Essa bolota. Figurei no peito, moleque. Ai, câmera, veja bem, eu vou mostrar seu amigo, cara. Eu não te explodir pra te matar. Poder deixar posicionada, estrategicamente, poder matar o meu. Tá, tá, beleza. Foi totalmente na bondade pra você conseguir matar o meu. Não tenho ruidade aqui não, cara. Sou suave. Granada. Eu estou botando por câmera com granada, só pelo menos da bola. RR, 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 RR. RR, 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 RR. Por que você não tá colocando o Max, mano? Tô de bota, cê. Que isso? Queria compartilhar essa granada com você. Pera, mano. Agora você tá fudido também, mano. Olha o Sofras do lado de uma mina ali. Deixa o cara, mano. Tá pegando uma mina mó maneiro. Ô, mano. Você queria socializar aquela granada, né, mano? É foda, né? Tô ligado como é que é. Eu curto dividir as coisas também, mano. Mas bora fazer o seguinte, cara. Já que eu posso socializar a granada, eu vou socializar a minha granada aqui. Caralho. Que isso, mano? Que isso. Não dá pra minha ideia. O que era? Ele mandou um kamikaze. Mas ele... Ah, né? Eu pensava que eu ia explodir, não que eu ia sair. Ok. Eu tento matar o Vladimir. O Vladimir não morre, mano. Por isso que eu tô vendo o Vladimir até hoje. Não, não mata o Vladimir, não. Não vai de mim mesmo. Primeiro não vai de mim, mano. Esse primeiro é pra sair. Caraca. Tô mudando. Nossa, que jogada idiota. Vai se fazer. Acabei de matar. E o Platão aqui? O que o Platão fazia, tá ligado? Tentar acertar o Igor lá atrás. Caralho, nem deu dano no Vladimir mesmo. Só empurrou. Não deu, velho. Caralho, o Vladimir é imortal. O Vladimir é imortal, velho. Não tem como. Cara, que porra é essa? Vai, de homem-além. 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 Cara, você cai naquele fogo ali. Oi. Ah. Tô voo, voo de brincadeira. Foi, amigo, beleza? Nossa, tu vai meter... Caralho, é violência física agora? Não, não. É uma rir de box aí dentro, cara. Porque os caras não saem daí. Os caras não rogam. Vem no taco, você é homem. Vem no taco, você é macho. Mano, o cara tem esse pané virado. Com o nome Gabriel Jesus. Vem no taco, você é macho. Não, não. Goat, deixa os dois. Goat, deixa aqueles dois se resolverem. Não. Vou ficar só observando essa briga aí, mano. Vou matar o Vladimir ali. Não, sai do Gabigol ali, ó. Não, não. O Vladimir é de... Ai, mas eu ia tomar no suco, velho. Mano! Vladimir! O Gabigol tá vivo. Não acredito. Não é possível. Não é possível. Vladimir é Deus! É possível. Velho, Gabigol classe de vida. Seguinte, ó... Acho que você tá cachorro morto mesmo. Vou. O Vladimir! Nossa, não. Não é possível. Se você não tomar pelo menos um de dano. Ele não tomou. Ele não tomou. A raça absoluta, além da consciência, meu poder, que meira, onipotência. Tá ogue, caro, figote. Deixa eu ver o meu do câmera. Alexandre Esteves, Guto Cronosfera, Intoxic Anime e Léo Otaku. Eu vou matar em Jesus, porque eu sou ateu. Você se jogou, né? Eu quero chegar perto do Goat, velho. Chegou, bem pertinho. Guto C... Gote, eu acho que você foi perigoso. Não, é que eu achava que o negócio era negócio, mas não era cenário. Que? Achava que o negócio era negócio. Nossa, Guto Cronosfera. Vai bater no Gordinho gostoso mesmo? Na moral. Não queria... Ele era Gordinho gostoso. Tenta bater no Guto, TV. Nossa, o Vladimir não estava, velho. Não deu o Vladimir, eu nem sei onde ele está. Tá lá no topo, tá lá em cima. Ah, igual um deus, né? É lá que Deus fica mesmo. Câmera, eu viro uma granada. O que eu vou fazer agora, velho? É muito mais fácil a granada desde o início. É, eu sou burro, meu. Tipo, você está no hard ground, mano. Cara, que risada de... Que risada de quem guarda um HD de 8 teras de pornografia. Não, não, vai no Léo Taco, por favor. Não, não mata o Guto, não, velho. Vai no Léo Taco, pelo menos. Vai no Léo Taco. Ele merece, cara. Vai no Léo Taco. Mano, eu vou perder essa partida aqui só de rir, velho. Vai no Léo Taco. Beleza, câmera. Vou mirar no Léo Taco só para você, velho. Obrigado. O câmera vai usar o Warming só para, tipo, zoar a galera que ele quer zoar, tá ligado? Caralho, que... Caralho! Aí, Guto. O cara vai bater no Guto quando eu não espera mesmo, velho. Na verdade, eu vou bater em quem pegar, velho. Vai pegar o Léo Taco. Cara, o Vladimir está por... Ai, caralho! Nossa, alguém morreu. Acho que foi o Igor. O Guto é rápido, foda. Assim, mano, adoro ele bater no Vladimir, mas eu acho ele é meio foda, sabe? Cara, é... É meio... Tá ligado que é meio foda, mano, o ataque aéreo do Vladimir ali, né? Oh, mano, na moral. Oh, madame. Papo reto aí, velho. Nossa, papo reto vai se fuder, caralho. Sim, é esse papo reto mesmo. É esse mesmo. Retiço. Ah, mano, não tem como ganhar o Pedro. Olha onde é esse filho da puta posicionado. O problema é que assim que acabar as paradas aéreas, não tem mais o que fazer. Pô, acabei de fazer puta esforço pra sair dali, velho. Essa é a intenção. Agora morro. Não, Guto. Nossa, ainda tô com o... Ai, 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 não, filha da puta, não, não, nossa. Você é torcunda. Você é torcunda. É que gruta conosco, gruta conosco, peraí. Não, o câmera foi ruim, velho. O câmera é ruim? Foi ruim tarde, isso que você fez. Não, peraí. Eu vou... Ele vai ficar alguns trulos na terra ainda. Eu vou fazer a minha rota de fuga. Vai, Guto, você é ruim. O Guto tá preso. Cara, é do mal, tá ligado? Vai, Guto, eu gosto de você porque você é ruim. Você falou o que, Guto? Eu gosto de você porque você é ruim. Você vai atrás do Guto. Eita, porra. Gote! Esse jogo, eu adoro esse jogo. Gote, que que seu? Sabe que oração, rapaziada? É hora da bomba, relógio. É hora de ruindade. Eu tô preso lá. Então, eu quero mais do que se foda tu, Vladimir, seu merda. Você tem outro A-Strike? Nossa senhora, olha a ruindade. Olha a ruindade. Olha que filho da puta. Eu comprei o toco do inferno. Eu comprei o toco do inferno. Malucu, pronto. Te libertei da Igo. Pedro, você acabou cometendo o pior erro que você podia comer. Você acabou de libertar o mal. Mais puro mal. Tá tudo bem? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Tá bem. Você tá vendo o que está lá frente do seu grande Vladimir? Novamente, Vladimir. Nossa. Meu Deus do céu. Caralho, que ódio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Guto matou o Guto. Meu Deus do céu. Agora eu tô com medo do Guto. Mano, ele deu 105 de... A única maneira de matar o Vladimir tem que ser o One-Shot-Kill. A única maneira que pode matar Deus é o próprio demônio. O Guto dá cara da... Mano, isso é o Guto. O Guto é o Guto. Olha ele de... Mano, ele deu uma de queimada. Caralho. Algo explodiu lá atrás. Olha aqui, quem vai rodar? Léotako e a Madame. Nossa, Léotako. Você tá fodido, velho. Não, 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 não Isso não vai ser Isso não vai ser Isso não vai ser Não, não, não Não, não Você tá na mira do demônio, velho Você tá na mira do demônio Ah, não, não tá na mira do demônio não, peraí Mano, eu tô comendo daquele cumprimento Eu... I fear no man But that one Terrifies me Obrigado Tchau Tchau Meu Deus, não Eu... O Guto sobreviveu E você, meu amigo Está muito Fudido Não, não Ele vive Ele vive Você está muito Você está muito É fugido Meu parceiro Senhor Senhor, me ajuda Eu tô comendo Mano, quando eu tenho que matar o vadimento Eu tenho que cuidar desse demônio Agora Eu contra o diabo Eu contra o diabo Eu não acredito nisso Eu não acredito que aquela porra não era cenário A única maneira de matar o diabo É deixando o diabo ser matado E o Pedro ganha Porque o outro se matou Cara, eu não... Não é possível Mais uma Quero ver vocês conseguirem matar o Guto da cronosfera Porque ele rejeita a vitória só para não entregá-la para você Caralho, irmão, tô vendo o câmera sair Ele rejeita a vitória para não entregar a sua morte de mão beijada para você O câmera saindo da porra do negócio de gol e botando o sacamoto no time dele Eu estava esperando de tudo Menos isso Cara, como você mesmo disse, eu sou imprevisível Eu sou imprevisível